Mano, eu tava vendo um pornô esses dias, que era... Tô pegando o corte, vai, continua falando. Não, sem sacanagem, é que eu lembrei disso. Cara, era um pornô europeu muito estranho, que era tipo um gangbanger, só que os caras estavam muito esforçados pra enfiar tudo que eles conseguiam dentro de uma mina. E chegou um momento onde os caras ficaram um com... Eu não sei como é que eu vou explicar isso. O pau deles tão aqui, tá? Os pau deles tão assim. Aí o saco dele tá aqui. E eles fizeram tipo isso assim, ó. Tipo assim, eles ficaram saco com saco com cu, pro pau ficar tipo, os dois passando pra conseguir enfiar na mina ao mesmo tempo. Mano, impressionante, filho. Impressionante. Mano, eu acho que era circuito só dele. Mano, cara, incrível. Eu vou te mandar, vou te mandar. Incrível. Tá bom. Essa imagem não tá saindo da minha cabeça. Bom, galera, está começando mais um Fora da Zona, um podcast aqui do canal Zonas Conforto. Estou eu, Shane Vidal, com o meu querido amigo Laprovita, que assiste pornô europeu. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez a galera da madrugada sendo esquecido. A galera da madrugada, é. Assim como seus parentes, eu também tô te esquecendo. Galera da madrugada. Não é normal, tá? Toma coisa. É a galera do... Que toma aquele comprimidinho. Se der lá fila, tá na lá fila. Eu sabia que você ia falar isso. Eu tô falando do que caminhoneiro toma, pô. Ah, sim. Tá na lá fila. E hoje, vamos falar sobre... É um episódio em especial que eu tentei, de todos os modos, trazer algum dos meus filhos. Eu tenho três filhos e nenhum quis vir aqui gravar comigo. Na verdade, o Davi aceitou. Mas, no dia eu passei mal. E aí, a culpa não é dele, mas estão pelo menos de três, dois, não quiseram. Mas é um episódio falando sobre ter pai. E aí é muito maneiro, porque eu não tenho. Tu tem? Cara, a última vez que eu vi ele, ele tava em algum lugar na Baixada. Não sei onde. Existe há um pai. É, eu sei que tá por aí. Mas eu acho que a gente pode falar mais do que falar sobre ter ou ser pai. É sobre os estereótipos de pai. De pai. Que estão aí na internet, na vida. Sim. No audiovisual. Qual o maior estereótipo de pai que você lembra, assim? Do pai ausente. Esse aí é um... Daddy issues, galera. Daddy issues. Hoje vai ser um episódio só de daddy issues. Eu não tenho daddy issues. Como assim? Eu sou daddy issues. Não, assim, porque, cara, o meu pai, ele teve a opção de ficar comigo. Mas ele era drogado. Ele era viciado, pô. É. E tipo... Não, deixa... Aí, ele queria ficar comigo, mas o traficante não quis. É isso, né, cara? Mas, cara... Se tivesse sujado o nome na Casa da Bahia, tava vivo até lá. Ainda mais fácil, mas não, pô. Foi... Ah, me dá um... Me dá uma droga. Passar no fiado. Me dá uma droga no fiado. O que aconteceu? Não, e parece que ele tentou botar no nome de um amigo. Mentira. Tadinho meu pai, que aqui em algum lugar eu tenha. Cara, tipo assim, eu não tenho muitas histórias com meu pai. Não, mas não é sobre histórias de pai. É sobre, assim, que pai você gostaria de ter ou ser. Tipo, eu confesso que um pai tipo o Michael Kyle... Sim. Eu acho que é o pai que eu gostaria de ter. E é talvez um pouco o pai que eu sou. Maluco. Você tocou num ponto incrível. Você foi pontual. Você foi certinho, cara. É um estereótipo de pai. É um estereótipo de pai. Que existe e não existe ao mesmo tempo. Eu acho que ele existe pros moleques, assim como eu não tiver um pai. Sim. E pensaram assim, foda, eu vou ser um pai assim. Exatamente. Cara, não sei se você já viu isso. Muita gente da geração passada... Um pai? Não. Não, tinha até um moleque na rua que tinha. Que tinha, né? E era foda, moleque. Ele falava, do nada, meu pai tá me chamando. Caralho. E ele falava, caralho. Moleque, bizarro. Mano, como é que é ter duas pessoas morando com você fora? Mano, aí tipo... E não são duas mulheres, né? Que é a sua mãe e sua avó. Tipo... É... A galera, mais ou menos, da geração anterior da nossa, e um pouco da nossa geração, fala muito que teve o seu humor construído em cima de Chaves, tá ligado? Sim. A minha, ou pelo menos eu, tive meu humor completamente construído em cima do... Eu, a Patroia de Crianças. Cara, eu acho que eu também... Assim, eu assistia muito, muito. Eu sempre gostei muito de ver essas séries. Sim. Então, assim, muito do meu humor e de quem eu sou mesmo, tá baseado em Full House. Nossa. Às vezes, longe da Raving. Aham. Tinha o Mundo é dos Jovens. Inclusive, eu era apaixonado pela Topanga. Topanga, onde você estiver, deve ser uma puta de uma coroa agora. Se já não morreu. Porque naquela época já era velho. Não, realmente, nunca ouviu falar da minha vida. O Mundo é dos Jovens? O Mundo é dos Jovens. É uma série da MTV? Lá para o Vitor. Talita, você lembra do Mundo é dos Jovens, não lembra? Eu queria muito lembrar, mas não lembro. Será que é uma coisa na minha cabeça? Cara, eu lembro de uma série da MTV com três jovens, mas não lembro do Mundo é dos Jovens. O Mundo é dos Jovens tinha mais do que três jovens. Tá. O Mundo é dos Jovens. Só tinha jovens. Parecia o Girls in the Rage. Então, assim, tinha uma que eu gostava muito, que era com um personagem de alguma outra série, e ele era um mecânico, e a série se passava ali naquele negócio ali. E tinha uma que eu gosto muito, e até fizeram um reboot, eu tentei ver, que era Gilmore Girls. Gilmore Girls. Saiu em alguma plataforma. As cadutas Gilmore. Gilmore Girls. E aí eu achei ela foda, né? Porque ela era um... Eu via muito ali da minha família ali, né? Sim. Por mais que sejam, tipo, duas pessoas brancas, mas é muito a história de uma mãe solteira com uma filha, sabe? E aí, pô, eu sempre pensava, caralho, minha mãe é solteira, tá ligado? Minha mãe é solteira até hoje. E eu sou uma grota branca. E eu sou uma grota branca. Caralho, ia ser muito bom se fizessem uma caracterização de as branquelas em você. Caralho, seria muito bom, né? Caralho, ia ser incrível. Não, porque eu ia achar que eu ia ser o Latrell e, na verdade, eu ia ser Tiffany Wilson. Caralho, aquela cara de gesso branca de gesso. Moleque, eu falei em cara branca no outro dia, moleque. Assim, é foda. A minha esposa, ela é branca que é uma vela. É. É uma realidade. Sim. E esses dias eu tô ali jogando LOL, né? Então, pá, moleque, daqui a pouco eu olho pro lado. E eu sentado, ela fica com a cara mais ou menos aqui, né? Moleque, do que eu olhei, eu vi uma cara branca. Eu tomei num susto. Então, eu falei, porra, caralho, essa cara branca que me assustou. Entrou um branco na minha casa, meu Deus. Porra, já achei que era alguém querendo, sei lá, me bater com palma, tacar fogo, sei lá, me botar pra pegar algodão. Meu Deus, eu tô colonizando o endereço agora, né? Mas, pai, eu tô colonizando a minha casa. E ela tomou um susto, porque a intenção dela não era me assustar. Só que, porra, quem joga LOL sabe a tensão que é. É. Eu sou suporte, mano. E eu dou KS. Logo, o meu ADC me odeia. Então, eu tô jogando contra seis, que é contra o meu ADC, mais os cinco do outro time. Porra, foda, me deu um susto. É, deve ser muito complexo pra eu jogar de luxo. Mas, cara, eu me colocava um pouco nessa realidade, assim, sabe? Dos problemas ali. Aham. E eu acho que isso até fez eu ser uma pessoa mais tranquila. Tranquilo, por causa de Gimmongirls. Por causa de Gimmongirls. Não, tinha várias. Tinha One Three Hill, One Three Hill, One Three Hill, um estrela. Eu sempre quis ser um moleque branco, porra, no meio de gente rica. Mano, o DLC nunca fez sentido na minha cabeça. Eu já joguei o jogo de celular do DLC e eu não entendi. Eu já joguei o jogo de celular da Gameloft do DLC. Porque era tipo um The Sims. A Gameloft. A Gameloft. O cara tá ligado, tá pra sair The 105, né? Tá pra sair? Tá pra sair, moleque. Pela Gameloft? Não. Ah, tá? Mano, pra fazer The 105 é só fazer... Ih! Caralho, tu viu como ele passou abaixandinho aqui? Era só ele ter levantado. E a gente não ia ligar. Mas tudo bem. Ia aparecer gravação externa do RJTV. Aí passa a gente, foda-se. Eu quero saneamento básico. Tá ligado? Foda, mas o Zé Naspolinho tá fazendo falta, cara. Eu gostava demais dela. Sim, sim. E eu quero ver como é que vai ser o carnaval sem ela, tá ligado? Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Até porque nenhum carnaval é igual o outro, né? Não, não vai. Porque muita gente do carnaval é gente velha. Que é uma época que as pessoas têm que tomar cuidado. Com o quê? E virar pai. Muita gente vira pai no carnaval. Tá. E é fácil de descobrir, tá? É só contar de fevereiro, nove meses a partir de fevereiro que a gente sabe o que foi no carnaval, tá? É isso. Ah, meu filho, é isso aí em setembro. É. O que você estava fazendo no carnaval? Aí se eu tô... Maluco, sim. Cara, mas uma coisa. Eu, o carnaval, pra mim, que é da favela e tudo mais, sempre foi muito diferente do carnaval que é mostrado assim, do Zona Sul, do Zona Sul Centro, do Zona Sul, que é uma galera que... Uma galera branca que passa glitter, bota aquele... Não, isso é Zona Sul. Essa meia arrastão, assim que ela... E fica pulando, assim que ela... Cara, o carnaval... Sabe como eu reconheço... Ah, eu amo carnaval. Aham. Aí tu vê a pessoa no carnaval, ela mete aquele suquine. Suquine. Mete um suquine. Aham. Aí uma ombreira com fitinhas. Sim. Aí bota um bode. Aí um bode. Ou um bode. Aham. Né? Ou aquele negócio que só tapa o bico no peito aqui. Sim, os discos. Que o Totoro é o grande usuário também, galera. E vai pro carnaval. Sim. E aí, quando eu vejo essa pessoa no carnaval, eu falo... Hum. Exatamente. Cara, eu nunca... Cara, durante os anos que eu só fiquei na favela, no carnaval, eu nunca vi essas pessoas. Depois que eu fui pra fora, só tem essas pessoas, cara. É muito doido. E é muito diferente, cara. Carnaval, tipo... Óculos? Óculos. Tipo, o carnaval... E agora que tá no modo algum arquinho... É, o arco com alguma palavra. Ou alguma coisa disruptiva. Tipo, sei lá, é... É... Tipo, dou o mesmo. Dou o mesmo. Uma parada assim... Não é não. Não é não. O não é não é clássico. Eu concordo com tudo isso. Eu concordo, galera. Só não acho que deva ser transformar em fantasia de carnaval. Sim, é. Acho que... Quebra um pouquinho a pauta. Vira... Né? Vira... Vira caricato, né, cara? Imagina eu no carnaval, eu falo assim... Racista não. Fogo no racista. Branco, filha da puta. Porra, não. Aí, o resto do ano... Pô, já tava fazendo piadinha com isso. É, foda. Não, não, não... Mas não é uma crítica ao carnaval, né? Dá uma esvaziada, dá uma esvaziada no significado. É, mas quebra, quebra o repertório. Sim, você quebra o repertório. Mas, tipo, a Cari tem uma escola de samba, não sei se você sabe. Mentira. Tem uma escola de samba que é série última, sei lá. Eu nunca vi ela desfilando. Série última é fora. Mano, é muito lá embaixo. Mas deve ser na Entendente, pô. Deve ser. Ela, ela... Eu sei... Eu sempre vi ela voltando. Que o carro ficava... Ele ia guardado perto de onde eu morava. E, cara... Era muita festa. E a gente transformava, tipo... Aquilo lá era... Era um sambódromo, tá ligado? Ela desfilando na rua ali, que não deveria nem estar desfilando. Que é uma rodinha de carro, tá ligado? Uma rua um pouco importante ali na Zona Norte. Ela desfilando. A galera... Yeah, não sei o quê. E, cara... Não tem nada a ver com... Esse carnaval do centro da cidade. Esse carnaval do centro da cidade é um carnaval que só acontece no... É um carnaval que só acontece no centro da cidade. Sim, cara. E eu tenho muito medo desse carnaval do centro da cidade. É tipo o Rio de Janeiro de Cidade Invisível. Cidade Invisível. Tu já viu que... Ah... Fica na Lapa. Aí tu olha... Se tu chegar em qualquer lugar da Lapa, tu vai falar... Esse lugar não existe. Não existe. Não tem ovo mito. Não tem uma fechação. Não tem um assalto. Um assalto. Não tem uma... Qual o nome daqueles lugares onde a galera vai comprar cerveja mais barato? Mas eu queria entender uma coisa aqui. Assim, a gente realmente... A gente tem uma coisa de tema, né? Sim. O que o carnaval tem a ver com o pai? Muita gente vira pai. Cara, mas... Tipo assim... O meu pai não é um cara que tá muito por aí, né? Quer dizer, tá muito por aí. Não tá muito aqui, tá ligado? Ele ficou tão por aí que a mãe criou sozinha. É, tá ligado? Ele tava por aí. Mas o meu sor... Tipo, eu namoro há muito tempo, né? Eu tô... Nove anos. Quase dez anos de namorado. Aliás, um beijo pra minha namorada. Um beijo lá pro mina. E... Onde eu vou me trazer ela? Será que ela aceita? Aceita? Ela só aceita, sim. Eu vou ficar perturbando. Ela tá aceitando. Pô, então lá pro mina. O convite está feito. Pra você estar aqui. E o meu soro acabou virando um certo pai. O que ela gosta de comer? Cara, ela gosta de comer... Ela gosta muito de... Abacate. Traz abacate. Abacate. É foda, né? Abacate. Traga abacate. Tem uma coisa mais um bombom, mas tudo bem. Abacate. O meu soro acabou virando um pai, de certa forma, tá ligado? Caralho, então meio que tu namora tua irmã. É. É... A gente é tipo família, mas de pornô de incêndio. Caralho, tu é um lannister, mano. Cruz credo. Não, não. Tu é um lannister, cara. Cara, é a quarta vez que eu faço uma referência à música do Lucas, né? Na parada. Tá foda. Lucas, queremos você aqui, cara. Lucas, vamos te perturbar até você vir. Tá ligado? E o perturbar é mandar uma única mensagem na experiência de que você... Cara, o Puter Rie... Eu te falei, né? Sim. No outro dia, 10 horas da noite, eu falei... Caralho, eu queria muito... Ter o Puter Rie no podcast, cara. Aí eu mandei assim... Qual é a cria? Quando tiver de bobeira aí, manda uma mensagem. Eu mandei essa mensagem. Passou 10 minutos, assim, ele botou... Qual é? E caralho! Que moleque acessível, cara! O que eu faço agora? O que eu faço? Agora eu não imaginei que ele fosse responder. Agora tu manda um qual é e fala... Caralho, me respondi. Agora sim, mano. Aí eu falei... Aí eu falei, eu queria convidar ele no podcast e tal, e ele não respondeu. É isso. Eu acho que ele imaginou que, sei lá, fosse falar uma coisa muito maneira, assim. Tipo, caralho, vem aqui na minha casa, vamos fazer um funk. Vamos fazer um beat. Então, aí o meu sogro, ele acabou virando meu pai. Só que uma certa referência. Só que ele é um cara muito único. Sério, eu nunca vi um cara tão... Uma personalidade tão única quanto a dele. Ele realmente não é um estereótipo de coisa. Porque, primeiro que ele é um pai negro e presente. O que já é muito difícil. Já é muito difícil. E, cara, ó, vou te dar um exemplo. Alguns exemplos. Um belo dia, recentemente... O mosquito me mordeu. O mosquito te mordeu dentro do... Em gravação? Caralho, moleque. O abuso aqui chegou num nível... Caralho. Onde dei uma adrenalina. Jamais esteve. Caralho. Aí, tipo... Ele apareceu ontem. Acho que foi ontem. Com um papagaio. Do nada. Do nada. Do nada. E ele não fala, tipo... Não, mas... Vou levar um papagaio. Mas era um papagaio com argolinha, né? Do Ibama, tudo. Não, com certeza. Tem... Ele apareceu até com um certificado lá de... Ó, é do... É do Walter. Não vou dar o nome dele. É do Walter. Vai que o Ibama vai lá. É do Walter. Walter. Mano, ele apareceu do nada com um papagaio. Botou na cabeça do filho dele, assim, fala... Toma. E é isto, tá ligado? Ganhou um bichinho. Ganhou do nada. Ele não fala quem vai trazer. Ele já apareceu com duas galinhas. Ele já apareceu... Ele já apareceu com cinco gatos. E ele não fala, caralho, a casa não cabe, tá ligado? Ele vai botando, tá ligado? Ah, é um homem que tem amor aos animais, porra. O cara muito... Ah, ele... Uma parada. Ele todo dia de manhã, ele acorda cedo, faz café. Leva pão com café pra um morador de rua que mora lá perto de casa. E ele conta pra todo mundo que ele faz, tipo, caridade. Porque ele leva pão com café todo dia pra esse cara. Aí, um dia desse, ele passou mais cedo. Ele percebeu que o copo de café que ele deu tava cheio ainda. Aí, ele ficou muito magoado com o cara. Ele ficou, poxa, você não bebe meu café? O cara é enorme. O meu sogro é enorme. Ele falou com o sem teto. Porra, tu não bebe meu café, cara. Eu trago todo dia. Aí, depois, ele começou a falar com a minha sogra. Poxa, por que ele não bebe meu café? Não sei o que. Aí, ele descobriu que é porque o sem teto não gosta de adoçante. Aí, ele voltou a dar o café com açúcar agora. E ele voltou a contar pra todo mundo que ele deu. Ajuda sem teto. Realmente, é um... Cara, é um cara... É uma pessoa ímpar. É uma pessoa ímpar, brother. É uma pessoa ímpar. Isso quando ele não... Ele tem um projeto na casa dele de construir um bar no terceiro andar. Que tá em quantos porcento, gente? Porra, eu acho que... Já estamos aí nos 80%. Pode passar em pé, cara. Aí... Bonitinho, ele não levantou. Caralho. Aí, uma das... Me senti um cara branco agora. É, sim. Tipo, oprimindo uma pessoa preta. Olhando de cima pra baixo. Por favor, da próxima vez, passe em pé, cara. Aí, dentro desse projeto dele, uma das coisas que ele fez foi comprar aquela... Fazer, né? Que você tem que comprar os materiais. Comprar o quê? Aquelas churrasqueiras de... De... Não sei de qual. Tá ligado? Feita de tijolo. Então, tu compra ela. Aí, o cara chega com o material e constrói na sua casa. Ué? Não, não. Não sabia que era... Ela não vem inteira. Não, pra mim, ela vem inteira. Não vem inteira. Não vem inteira. Ele... Tu compra, tipo, como se tu estivesse comprando os materiais todos. Aí, tu tem que pagar o dinheiro do cara, o material. Aí, ele monta. Deu, tipo, uns três pau e pouco, assim. Pra fazer churrasqueira. Teu sogro deu três mil reais numa churrasqueira. Numa churrasqueira. Aí, eu te pergunto. Você já conhece essa questão lá da casa do meu sogro? Muito peculiar. A gente não precisa falar. Não, vamos... Ninguém sabe quem é. Tudo bem. O meu sogro, ele acha totalmente dispensável ter porta no banheiro. Eu amo, eu amo o fato de o Lombra Vida vai ter que cagar na casa do sogro com a porta da minha. Ao mesmo tempo que eu acho maravilhoso. O que eu não sinto nojo? Escrã! E o meu riso é de pânico. Eu tô há nove anos lá. Eu nunca fui no banheiro lá. Eu ia em casa e voltava, mas eu não ia no banheiro lá. Cara, e tipo... E tá há anos, assim. Ele tá reformando, tá fazendo as caras. Aquela construção de favela que nunca acaba, né? Aquela obra. A porta. A porta é 100 reais. A porta é de sanfona. Tu já pensou em chegar assim? Sogrão. Vou te dar uma porta. Mano, todo mês eu penso isso. Toda vez que eu recebo esse caralho, eu vou comprar uma porta. Porque eu acho que, às vezes, ele tá... É tipo o presente que ele quer. Porque ele pensa assim. Tipo eu. Às vezes eu quero muito as coisas. Muito, assim. Tipo, eu quero muito o FIFA 23. Eu tenho, se tu quiser. Eu vou te passar a conta do... Xbox Game Pass. Fia da puta, eu tenho um PS4. Porra. Aí é isso, né, filhão? Não quis vir pro lado verde da força? Lado verde é o caralho. Aí, ó. Tamo eu e o Xbox Mil Graus. Juntinho te esperando. E aí... Inclusive, siga o Felipe MG. Fala só sobre Xbox, brother meu, mal que foda. Siga Xbox Mil Graus. Faz se você quiser, não sei se é certo. E aí, cara... Pô, eu acho o maior caro comprar pra mim, tá ligado? Sim. Tipo... O... O FIFA, assim. Porque, cara, nunca tá barato. Teve um dia... Ah, nunca tá barato. Teve um dia que tava R$89. Era o qual FIFA 12? Não, era o FIFA 23. Sério? Entrou numa promoção de, sei lá, ganha o maior descontão. Aham. Eu não tive como comprar. Caralho. Aí eu falei, caralho. Tomara que quando eu receber, tipo, ainda esteja assim. Aí tava R$300. R$399. Eles metem em das... E aí... É muito doido como... E aí é isso. Mas, assim, tipo... Pra qualquer pessoa lá de casa, se falar assim, cara, preciso um tosse de R$500. Eu vou me virar e vou comprar. Sim. Mas pra mim, tipo... Às vezes é isso, é o lance da porta. É o lance da porta, sim. Tipo, ele pensa assim, cara, eu preciso muito melhorar uma parte da casa. Aham. E aí, tipo, uma outra parte, tipo, ele... Já tá pronto, pô. Que é a porta do banheiro. Isso é um detalhe, pô. Mano, mas isso aproxima muito a família, tá ligado? Sim, pô. Eu já conversei várias vezes com ele pelado, tomando banho, eu converso com ele. Tá ligado? E quantas vezes ao contrário isso aconteceu? Isso aí já aconteceu também, hein? Porque... Você pelado, tomando banho e ele conversando com o tio. E aí não tem o que fazer, né, cara? Eu não consigo ficar sujo no lugar sensuado. Tá ligado? Ah, tu acha que minha namorada namora gente fedida? Não sei quantas pessoas ela namora, exatamente. Uma. Caralho. Eu espero. Com sorte, uma. Mano, e é isso, tá ligado? Mas você não acha que depois de 10 anos aí, vocês não têm que rever esse contrato de namoro? Cara, eu fiz o contrato igual o da Globo, né? Não caduca. Não caduca nunca. Não, mas o contrato da Doblo. Da Doblo? Da Doblo? Da Doblo. Agora ele caduca. Agora você tem que rever ali. O meu é velha guarda. É da época do... É de baixo, tá ligado? É aquele contrato que o cara vai receber de graça. Ah, o contrato da Cíbala Mania. Era da Cíbala Mania. Aliás, que... Faleceu. Eu evitei falar o nome dela porque ela morreu recentemente. Faleceu. Mas é uma atriz maneira, né? Sim, pra caralho. Sem papel de rico. Sem papel de rico. Eu acho, eu acho. Sabe muito bem como ia ser rica. E eu descobri que ela veio de um lugar que era... Se eu não me engano, o nome era Campo Grande. Eu achava que era de Campo Grande, Zona Norte. Zona Norte, Zona Oeste. Aí eu pensei, caralho, essa mulher veio de Campo Grande. Eu descobri que é de um bairro mó maneiro lá de Minas Gerais, eu acho. Caralho, é isso, né? É isso. Mas eu já reparei que em vários lugares tem bairros com nome parecido. Sim. Uma vez eu estava em São Paulo e aí... E ela estava fazendo alguma gravação com influência negra. E a gente foi para um estúdio que ficava na Lapa. A Lapa parecia a minha rua. Caralho. E era muito esquisito. Eu fui pensar que eu estava na Lapa. E era uma rua normal, assim. Normalíssima, normalíssima. Não tinha nada. Eu falei, caralho, que bizarro botar o nome num lugar tudo errado. Tudo errado. Aí eu virei para a galera, assim. Gente, São Paulo é muito errado. E todo mundo olhando para a minha cara, sério, assim. Eu falei, isso não tem nada a ver com a Lapa. E aí, tinha dois carioca que começaram a rir. Porque realmente não tem nada a ver com a Lapa. Eu criei mó expectativa. De ser uma representação da Lapa. Sim, é igual quando eu fui naquela rua principal lá. De qual bairro? Aqui tem o Mac 1000. Avenida Paulista, eu acho. Avenida Paulista. Aí eu cheguei lá na Avenida Paulista, assim, pensando, caralho, que lugar legal. Que lugar legal? Ónibus, carro. É igual qualquer rua da central. A gente criou uma coisa... Eu nunca consigo estar em São Paulo domingo. É feriado. Para poder ir no... Mas é que o aterro aqui no Rio, no final de semana, no final de semana não, no domingo, que fica fechado, e aí tem interação toda na rua. Eu ia falar que São Paulo tem o Brooklyn também. Verdade. Tem um bairro chamado Brooklyn. E parece o Brooklyn? Não sei, mas eu sei que é um bairro de rico. Sério? É, porque uma amiga minha... É minha amiga, assim. Eu ia falar indiretamente, mas eu considero ela minha amiga. Ela morou no Brooklyn. Um dia ela falou assim, não, é porque... Hoje está muito frio, eu vou acender a lareira. Que? Aí eu, tu tem uma lareira em casa? Você tem uma lareira? Aí lá, tem que ter, né? Tem que ter. Eu falei, mas como assim tem que ter? E aí, ela tinha uma lareira em casa. Eu achei isso o top, assim, de você ser muito rico. E aí eu descobri há pouco tempo atrás que a minha cunhada, que mora em Friburgo, também tem uma lareira. Aí eu falei assim, ah, eu acho que não, né? Eu acho que tá fácil. Acho que é só ter uma lareira mesmo. Minha cunhada, eu tenho certeza que ela não é rica. É só comprar aquelas churrasquinhas de pedra e fazer um buraco no teu teto que vira uma lareira. Na casa que eu morava, o fogão era uma lareira. Mano, se você fazia feijão, você tinha que sair de casa, porque ficava um calor insuportável. Caralho, maluco. Quando eu descobri, a vantagem de ter uma cozinha que não está ali na sala... É incrível. Mano, é muito bom... É a melhoria que se torna, assim, na vida. Conseguir fazer uma fritura e a casa toda não ficar... Uma bad que eu pensei no outro dia, isso foi o maior bad mesmo, galera, que eu fiquei meio, caralho. Tipo, eu hoje sou mais velho que o meu pai. Caralho. Eu também. Bizarro. Não. É, tu também é mais velho que o meu pai, sim. E aí eu fiquei pensando, moleque, que loucura, né? Tipo, do tanto de coisas que... Tudo bem, meu pai é uma coisa muito peculiar que fez ele perder, né? Que ele perdeu a vida. Mas existem pais hoje que eles simplesmente se expuem do dever da paternidade. Sim. E com certeza nós três aqui que somos homens, temos algum amigo que é pai e escolheu não ser pai. E escolheu esperar, né? E escolheu esperar. Não, não, não. Quando tiver 18 anos aí, de repente eu... Eu apareço, vejo se ele vai dar certo, ele vai dar um retorno. Eu vejo isso. Primeiro, a gente tem que acreditar, né? E aí, cara, é bizarro. E eu fiquei pensando nisso e falei, caralho, que galera filha da puta. Aí eu fiquei com mais raiva de alguns desses ex-amigos, assim. Que, de fato, essas pessoas eu escolhi da minha vida. E é foda, né, cara? Sim. Cara, eu tenho um amigo que fez isso. Um colega que eu nunca mais vi. Mas eu tenho muito... Tipo, quando eu era mais novo, eu era da galera do rock, né? Eu era dos do rock e tal. E essa galera dos do rock... Hoje em dia tu é cover da Killjoy. Sou cover da Killjoy. Essa galera do rock, elas eram a galera nerd que ficou legal ser do rock. E eles viraram do rock e formaram uma panelinha maior. Sim. Então, esses moleques, eles não tinham nenhuma interação com menina. Eles eram, tipo, caralho, mulher. E não sei o quê. Aí eles foram pro rock, conheceram as meninas do rock. E não sabia, tipo, o básico sobre, sei lá, método contraceptivo. Cara, todos viraram pais com, tipo, novo, tá ligado? Todos, todos. Novo quanto? Porque eu virei pai com 22 anos. Eles viraram com 17, 17 anos. É novo. Novo, tá ligado? Eu hoje entendo que você ter sido isso aqui. Espero que essa minha fala não seja um gatilho pra ninguém, tá, gente? Mas eu hoje eu vejo que, assim, ter sido a Tim, eu tô com problema de dicção hoje. Use Tim, o melhor cobertura 5G. Ou vivo, ou claro. Ou oi. Vai depender muito de quem quiser botar o logo aqui. Ou conecta a terrestre do meu bairro. Também pode botar aqui, se quiser, se quiser patrocinar a gente. Pode falar com eles. Vou falar com eles, com certeza. É... O que que eu tava... O que que eu tava falando? Sobre... Sobre os... Sobre ser... Ah, sim, ser pai novo, né? Que foi bom, cara, porque, tipo, hoje, David... Quando eu falo hoje, é sentido figurado, né? Mas esses dias, o David tava me explicando One Piece. E, assim, cara, eu acho que se eu tivesse... O David tivesse a idade que ele tem hoje, né? E eu tivesse 50 anos... Sim. Talvez eu não quisesse saber. Alô, tu não ia querer... Tu ia ser que nem o... Qual o nome daquele ex-presidente lá? Ou que... Assumiu... Assumiu depois da Dino? Temer. O Temer. Já viu o Temer e o filho dele fazendo live juntos? Não. É a coisa mais distópica do planeta. É um moleque muito novo e um pai que parece... Muito velho. E ele falando, não, porque Roblox, não sei o que é Minecraft. E ele... Caralho, ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não tem saco pra isso. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que tá acontecendo. Porque assim, moleque, eu não sei o que é Roblox, tá ligado? Eu sei que o... Tirando o Five Nets of Flare, que eu não consegui entender muito a dinâmica... Ah, mas ninguém entende o FNAF. Você tem que ser jovem pra ir do FNAF. Não, que a Thalita é velha e ela entende. Mas pelo que eu entendi, ela tá há 20 anos. Acompanhando. Tá. Ela pegou no início. Ela ajudou a montar a história. Ajudou a montar a história. É. Mas assim, todas as coisas, assim, eu tô meio que por dentro, assim, sabe? Então, foi uma coisa que aconteceu quando eu era novo, mas que, tipo assim, hoje é tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tipo. O meu filho mais velho tá virando adolescente e eu ainda tenho uma cabeça pra entender, sabe? Tipo, eu vou pra conseguir acompanhar o máximo possível, né? Porque acompanhar, de fato, a gente nunca vai conseguir. É... E uma galera se exclui disso. Assim, escolhe não. Ah, não quero. Escolhe... É, e sonhe. E as mães não têm essa opção. Ah, tem mãe que tem, claro. Mas... Sim. Na grande maioria, as mães estão ali com as crises. Sim. E ficam ali e viram pães. Cara, virou... Tipo assim, é absurdo e é claro essa parada que é uma cultura já mães solteiras. Eu sei que não é 100% e existem pessoas que é o contrário, que são pais solteiras e tudo mas existem... Tipo, não é uma máxima, não é tipo uma 100% mas isso já virou cultura, pelo menos... Não sei se é uma cultura exterior, mas aqui no Rio de Janeiro isso é normal, comum, tá ligado? Eu acho que isso rola em muitos países. Mas aqui existe essa cultura da não responsabilidade paternal, assim. Sim, sim, sim. Que é uma não responsabilidade que ela não é só afetiva. Aham. É com as questões sociais e imunitárias e tudo que envolve, sabe? Sim. Criar uma pessoa. Sim. E é muito escuro. A minha vontade é sair quebrando o joelho dessa galera, assim. Cara, e tipo assim... É que o joelho a gente causa um dano e não mata. É, é um dano... um dano difícil de recuperar, né? Tá ligado? É, não vê o Ronaldinho. Não é ele? Não é a Copa? Não. Não. Diz o Ronaldinho. Cara, mas tipo... Esses pais que se isentam, eles perdem a oportunidade de ter a experiência paternal, tá ligado? Por exemplo, o meu. Vou dar ó. Vou usar o gancho. O meu pai... Antes eu ia conhecer ele e tal. E eu tive algumas experiências antes dele ir pra Baixada Fluminense. E se perder lá. Que tipo, por exemplo... O meu pai é despachante. Até hoje ele é despachante. Pra quem sabe... Ele se despachou e não amarrou. Ele se despachou. Ele se botou dentro de uma mala e sumiu. Pau. Epa e pica, miado. Cara, tem pai que é foda mesmo, né? Cara, é bom, miado. Esse é profissional. Caralho. O porra não sabe que teu pai era mágico. Aí... Caralho, filho da puta. Ele é... Pra quem sabe, despachante é aquele cara que fica nos pontos de ônibus. Sentado lá e ele... Resolve as coisas. No ônibus. Ele te dá... Trabalhando o cara pra ficar sentado e ele sumiu, mano. Ele fica te dando informação se esse ônibus passa em tal lugar. Essas coisas. Aí... Eu... Ele me levava. Às vezes eu ficava lá na cabine. Fazendo nada. E pá. Vendo a vida passar e tal. Um belo dia. Um belo dia. Ele me levou pra Chatuba de Mesquita. Pro ponto lá de Chatuba de Mesquita. Na Chatuba de Mesquita. E tava tipo... Quase final de dia. Eram tipo sete, oito horas da noite. Apareceu um cara que ele era deficiente. Ele tinha um pé só. Uma perna só. E um pé só, né? Porque não dá pra ter dois pés e uma perna. Tem que ter um pé e uma perna. Aí ele tinha só uma. Aí ele chegou lá de mulher e tal. Aí o meu pai tava lá anotando as coisas. Ele começou a pedir assim... Pô, me bota no... Me bota de graça aí no ônibus. Mas porque tipo... Deficiente tem gratuidade e tal. Só que ele tava perturbando o meu pai. E o meu pai tava puto. Porque ele sempre tá puto. Em um belo momento... Eu tava jogando flip no barzinho da frente. Logo ali do ponto. Em um belo momento eu só vi o meu pai gritando, pegando a cadeira e jogando no deficiente. Ele começou a correr pra cima do deficiente, pra bater no deficiente. Jogou uma cadeira pesada pra caralho em cima do cara. E o cara foi muito rápido. Ele conseguiu esquivar. E de repente apareceu um monte de gente segurando o meu pai. Porque ele ia bater no deficiente. E foi com... E esse tipo de lição que você... Que ele me transmitiu. E esse tipo de coisa que eu aprendi com ele, né? Às vezes é bom o cara ter se afastado, de verdade. Às vezes ele... É melhor pra todo mundo. E é isso, tá ligado? Essa foi uma das... Das coisas aí que ele me mostrou que dá pra fazer. Galera, o episódio cancelado era anterior. Caramba! Puta que... Eu tô com dor de cabeça, cara. Que força que eu fiz. Cara, é porque você não viu no dia. Caralho! Cara, porque tu não viu o cara com o pé só. Tentando bater no meu pai com uma amuleta. E o meu pai com a cadeira. Joga no dinheiro. E duas pessoas segurando. Meu pai nem é grande. Menor que eu. Mas ele tava muito fruto. Caralho, é foda. É uma... Pelo menos ele já... É uma lição. É uma lição. Que é... Não batam. Em... 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 Pessoas. Taquem coisas. Porque aí você... Bem pelado. Porque aí se a polícia perguntar, você fala. Eu não bati. Eu taquei. Se pegou, eu não posso fazer nada. Não sou nem bom de mim. Caralho. Mano, eu tô com... Deu uma dor aqui, ó. É... Eu vou... Se não tiver o próximo episódio, galera. Já sabe. Mano, é... E tipo... Todas essas histórias assim que eu tenho com o meu pai da época que ele tava lá em casa. Eu sou nesse nível, assim. Caralho, mano. Eu sou nesse nível, filho. Teu pai escolheu te mostrar, te dar lições. Não, realmente. Eu nunca... Naquele dia em diante, eu sempre aprendi a respeitar muito o despachante. Fica falando... Com licença, senhor. Deficiente, não. Mas despachante. Quem jogou a cadeira foi o despachante. Eu não quero tomar cadeirada. Tá ligado? Aí eu... Pô, com licença, senhor. Me desculpe se atrapalhar aí na sua função de despachante. Eu, real, fiz muita força e eu acho que eu tô morrendo. Me desculpa, gente. Eu deveria ter rido quando você falou, tipo... Uma perna só. Que foi quando, tipo... Foi a fase aguda da risada. Cara... E é impressionante que às vezes eu tô em casa, fazendo nada. Eu lembro dessas coisas. Cara... Como que isso aconteceu? Isso é um ponto, né, cara? Lembranças. Sim. Assim, eu não tenho lembrança alguma. É muito bizarro, né? Quando eu vejo as pessoas falando assim... Ah, porque eu tenho essa lembrança aqui com meu pai, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu fico, tipo assim... Caralho. Tipo... Que bizarro. Tipo, não tenho uma lembrança, assim. Porque não tem. Tu era muito novo ainda? Eu era muito criança. E aí, eu tenho, tipo... Uma lembrança que não é do meu pai. Mas é, tipo assim... Ele tinha um aquário na casa dele. Um aquário gigante, assim. E eu acho o aquário maneiro pra caralho. Talvez seja até por isso que eu gosto de peixe. É, mas só pra ver. Eu não quero que ele encoste em mim. Eu não quero estar na mesma água com ele. Eu não quero nada disso. Eu quero envolvimento. Ele lá, eu aqui. Com esse aquático. E aí, é bem bizarro. Porque as minhas memórias são visuais. Mas nenhuma delas tem o meu pai na memória, né? Porque, possivelmente, acho que era eu na casa dele, que era a casa da minha avó. Se chamava Kerman. Caralho. Foda. Tipo, Heidrich. É. Olhando as coisas assim, né? E é muito louco isso, cara. Eu queria ter uma história, assim. De que meu pai foi sem noção que agrediu um deficiente. Cara, então... Eu tô lembrando de várias. Só que eu não posso contar porque a grande maioria é crime. E eu acho que não prescreveu ainda. Mas, tipo assim... Você tá fazendo o que eu posso? Olha só. O meu pai sempre foi despaixante. Por causa disso, ficava em ponto de onde tudo mais. Mas e, pai, virtuais? Tirando o teu sogro. Aham. Que virou... Ocupa o seu lugar de figura, né? Paterna. Sim. Apesar de você estar ali comendo a filha dele. Ninguém reclama. Talvez ela reclame. Não pra você. Mas pra alguém. Esse que é o problema. Você não... Porque dependendo de pra quem ela reclame, a pessoa pode falar assim... Eu não faria isso. Eu nunca faria isso contigo. Eu nunca faria isso contigo, sabe? Porra, ela aproveita uma vacilão. Caralho, esqueci. Mano, eu não faria isso contigo, Jessiquinha. Nenhum amigo meu conhece a Jessiquinha. Mentira. Intimidade. Mas desses pais de TV, tem algum que você fala assim... Cara, acho que quando eu for pai... Aham. Que, sei lá, deve ser ano que vem, talvez. Galera, não. Tem algum que você fala assim... Pô, gostaria de ser tipo esse cara. Cara, sem dúvida, voltando... Voltando a referência. Até outras referências. Tio Phil. Tio Phil era um puta de um pai, mas era um tio. Ele era um tio e ele era um pai. E um dos episódios que até... Cara, assim, acho que todo mundo que tem Dead Issues... A gente vê aquele episódio lá que... Que o pai do Will reaparece. Sim. E depois... E o Will fica tudo feliz e tudo mais. Porque ele fica... Caralho, vou ter as experiências com o meu pai. E o cara mete o pé de novo. Que tem toda aquela fala... Que, caralho, vai muito direto. Eu não vou nem falar porque eu fico realmente... Eu choro fácil. Eu choro fácil. Que ele fala tudo daquilo... E daí, pra tudo, deve ser um episódio maravilhoso, né? Que tem muito negro chorando. Muito homem negro chorando. Eu me emociono duas vezes, né? Ué, esse moleque que vê 12 anos de gravidão... E fica, caralho, meu Deus. É uma obra de arte. Cruzes. Ah! Calma aí, calma aí. E, cara... Aquele episódio... Olha essa, Florentina. Tá balançando um shake, não existe? Peraí, pô. Aquele episódio foi um episódio que a gente percebe como que o Tio Phil, ele é um personagem. Ele é realmente um... Sim, o Tio Phil era um personagem. Ele era um personagem. Ele não era aquele cara. Mas como que ele entra ocupando esse papel de pai. Sim. Na vida do Tio Phil, na vida do Will. Tá ligado? E a partir desse episódio, eu não sei se... Eu nunca vi Malco no Pedaço, cronologicamente, os episódios. Porque, porra, a gente vive... Difícil, é difícil. E, tipo, a partir desse momento, a gente começa a ver momentos menores aonde o Tio Phil toma esse papel de pai pro Will. Tá ligado? Sendo... Dando conselhos. Sendo um... Um cara pra ele se espelhar e tudo mais. E... Isso é uma parada que é muito foda do Malco no Pedaço. Que é uma família negra. Com... Bem-sucedida. Naquela época. Tá ligado? É... Assim como os Kyles, né? Aham. Tipo assim... Sempre fica muito claro, assim... Você... Se você perceber... Tipo, a família Kyle é uma família, tipo, rica num bairro foda. Sim, sim. Né? E aí... Tanto que, assim... Os passeios que o Kyle quer fazer são só passeios fodas. Passeios fodas, porque ele vai jogar golfe. Ah, vamos no show, não sei o quê. Eu vou jogar golfe. Sabe? Eu sou dono de uma empresa de caminhão. De transportador. Ele vai... Ele compra aquele bagulho pra jogar com o Michael Jordan. Sim, ele compra uma espada. Maravilhíssimo. Aí no meio da sala tem um piano. Tem um piano. E o mais foda, tem um piano e ninguém da família toca piano. Ninguém toca piano. Só tem um piano, assim. São pequenas coisas que, de vocês dizem, mostram que eles são ricos. Sim. Tipo, tem uma garagem, a casa tem dois andares. Tem uma garagem, sim. É muito foda. O lance que o Michael Kyle faz direto com o Júnior de falar que quem tem dinheiro sou eu, tu é um fodido. Não, eu sou rico. Eu sou rico. É realmente isso, porque, tipo assim, o Michael Kyle, ele... A gente sabe toda a problemática que tem em cima daquela... Da história do... De você, da labuta, enobrecer o homem e tudo mais. Mas o Michael Kyle, ele é um exemplo que não é um padrão, mas que deu... Dos poucos que deram certo, de um pai jovem, que ele viu criança. Foi meio que abandonado pela família, que a família expulsou. Ele começou a trabalhar. Claro que isso é um roteiro e tudo mais. Isso é um contexto para botar onde eles estão agora. E ele conseguiu erguer uma empresa de transporte naquela época. E construiu uma família foda, uma casa foda, tudo mais. Dentro de todo aquele bagulho. E sobre o bairro, tem uma parada muito boa também. Tem um episódio muito bom. Que o Junior, ele quer virar gangster, que não sei o que. Ele quer ficar do mal e tudo mais. Aí o Michael Kyle fala, cara, tu mora, tipo, numa cidade... Num bairro mó burguer. Olha a tua casa. Tu não é gangster, não. É, tipo, ele fala assim... Ah, tu mora não sei o que, no Kentucky, cara. É, tá ligado. Que gangster, cara. Pô, tu não é um 50 centímetros, não, mano. Ele fala... E é muito bom, cara. E tanto ele quanto o Julius, que é uma referência um pouco mais nova. Eu já era bem mais velho quando começou a passar Todo Mundo e o Cris. São referências de pais que eu acho fodas, tá ligado? O Julius, porque ele é um pai que... Que ele... Cara, tipo, claro que é uma série... Mas é uma série, tipo, de comédia e tudo mais. Tem muita coisa que não vai... Mas é um pouco documental, assim. Mas é um pouco documental. Tipo, o pai do Julius, ele realmente desistiu. E ele era um cara negro que trabalhava em vários empregos. Aguentava saber lá o quê de trabalho, de esforço, não sei o quê. Era um cara que tinha que ser grande, tinha que ser forte, tinha que se alimentar. Era explorado. O corpo dele era explorado porque os trabalhos eram braçais. E por causa disso ele comia, porque era o que tinha acesso e tudo mais. Comida de... Por causa disso ele comia. Você que... É porque antigamente, você não sabe, né? Mas no corpo negro ele era explorado e a gente não podia comer. Então, tipo, esse é a fala da outra vida, porque agora a gente é explorado, mas a gente pode comer. Mas não é como se a gente pudesse comer tudo que a gente quer também, não. Tem muita coisa que não dá pra gente comer. Sim. Aí, tipo, explicando... Fala uma coisa que você gostaria de comer e não dá pra comer. É... Eu queria comer um tiramissu. Um tiramissu. Um tiramissu. Que eu sempre acho que é um peixe. É, também, cara. É a sobremesa italiana menos italiana que eu já vi na minha vida. Eu acho que eles roubaram. Eu acho que com certeza eles roubaram. Tudo na Itália é apropriação cultural. Aquela torre é torta porque eles tiraram e quando for colocar, eles não vão colocar direito. É, tudo ali. Cara, no outro dia eu vi um vídeo falando da Itália, da torre torta. Um vídeo muito bom. Que as pessoas tinham uma linha de tirar foto assim, né? Sim. E aí o cara vem filmando e fazendo high five. Todo mundo. E o nome do vídeo é... Fui pra trás e não deixei as pessoas no... Você que é um idiota, sabe? Você tem o total do meu amor. Caralho, isso foi genial. Eu amo... Eu sou idiota e eu gosto de pessoas idiotas. Cara, isso foi genial. Eu te adoro a outra vida. Muito obrigado, gente. Eu até perdi o fio da merda aqui de novo. Tá falando do... Tá falando do Július. Do Július, sim. O Július é um pai que é explorado. É, é explorado e tudo mais. E ele suporta uma pressão absurda e ele não leva pra casa. Ele é um cara... Ele é tipo um... Realmente uma frente forte pra sobrevivência daquela família. E sempre quando ele vai falar com o... O Cris... É Cris, né? Não. Cris. O Cris é o mais velho. Sim. Sempre quando ele vai falar com ele, ele sempre fala num tom de tipo... Você tem que ser respeitoso e o que é lá. E é uma... E a gente tá falando numa época... O que claramente não adiantou se a gente olhar pro futuro. É. E ver o Cris Jock tomando um tapa na cara do Will Smith porque foi desrespeitoso. Sim, sim. Tá ligado. Anos e anos falando sobre responsabilidade de você ser adulto, você ser tipo homem responsável. Não atirar pra dentro do quartel. Não atirar pra dentro do quartel. E velho... Veja onde estamos agora, né? Mas o ator, eu acho que ele aprendeu. O ator, ele não faz merda não. E tipo, ele é um grande símbolo assim de força e tal. E o Caio, que ele... Porra... É... Toda a minha base de humor é baseada nele, tá ligado? É isso, cara. O cara é... O cara é incrível. O cara... É tipo... É genial as piadas. É uma parada, tipo, muito única. Hoje em dia tem algumas coisas meio canceláveis. Sim, sim, sim. Pensa que ali é ser uma série de dois mil e alguma coisa. Sim, sim. Né? Você sabe qual foi o último episódio de Eu, a Patrônia e as Crianças? Qual? Todo mundo já deve ter assistido, quem já viu muito. Aham. Mas como era uma série que não tinha um enredo, né? Sim. Todos os episódios começavam e terminavam nele mesmo. Sim. Ninguém percebeu que teve o último episódio. Aham. Que é o episódio em que a Jay fica falando pro Michael fazer vasectomia porque ela não quer virar mãe. Sim. E aí ele fica enrolando, enrolando e em algum momento ele fala que vai fazer e aí quando ele vai fazer ele desiste. Aham. Só que ele volta pra casa com meio que não dando a entender que fez e não fez. Sim. E aí eles transam, aí ele se sente culpado, conta pra Jay que não fez. Aí ela fala, se você não vai fazer, então eu vou fazer. Aham. Aí ela vai pro médico pra fazer a laqueadura e ela descobre que tá grávida. Que tá grávida. Tô ligado que episódio é esse. E aí, depois disso, a série foi cancelada, né? Não foi porque a atriz que fazia a Jay tinha... ela tinha ficado com uma doença? Ela tinha descoberto uma doença? Na verdade foi cancelada porque era no mesmo horário que American Idol. Nossa. E American Idol tava fazendo muito sucesso. Ainda faz, né? E aí, tipo, cancelaram a série. Podiam só até trocar de horário e botar de outra coisa. Aham. Mas acho que era uma questão de custo mesmo. Acho que não dava pra manter. Nossa, gente, grande erro. Quer dizer, American Idol dá dinheiro, né? Pra eles lá. É um programa de sucesso lá de fora. E aí... Mas foi esse, cara. Esse foi o último episódio de Eu, a Patrôas Crianças. Cara, Eu, a Patrôas Crianças e todo mundo deu crítico. São dois episódios que o último episódio é um episódio mega triste, né? Que dá um puta cliffhanger pro próximo. Só que não... Só que não tem. Não tem. O Crit tem aquele episódio final que eles estão na lanchonete. E aí... O Cris descobre alguma coisa. Acho que ele descobre que não tinha passado pra faculdade. E acaba, tipo, de uma forma mega triste. Eu vi a Patrôas Crianças. No final, a última cena é essa. Dela falando que tava grávida e saindo do médico. E, cara... E ficou nisso. Tipo, não tem... Caralho. Ficou, velho. E a gente ficou órfão. Mó velório do caralho. Sem pai. Minhas duas referências paternas. Tiraram da gente, assim. Do nada. Tal qual... Tal qual um pai. Tal qual um pai vai embora. Caralho. E é nesse clima de... De... De ruptura paternal. Caralho, eu gosto muito dessa palavra. De ruptura. Que vou puxar aqui pra acabar o... Temos notícias. Temos duas notícias aqui. Notícias importantes, cara. Que é uma é... Dessa vez é da Central Reality. Que isso? Fui no Central Reality pra pegar o que que está acontecendo no mundo dos reality shows. Inclusive, no Big Brother Estados Unidos, um participante foi expulso da casa porque foi racistinha. Caralho, sério? Fiquei muito feliz. Finalmente, os Estados Unidos, a TV americana... Porra, eu vou começar a falar mal de você, hein? E tu não vai gostar. É... Que é... Acabou. Segundo Jornal Extra. Ué? Jornal Extra. Tá, tá. Eu gosto muito como sites de notícias do Notícias de outros veículos de notícias. Eu gosto de outras notícias. Amanda e Cara de Sapato terminaram seu relacionamento secreto. De acordo com alguém, né? O ex-BBB não queria não ter mais um acordo de fidelidade. Ele queria um relacionamento aberto? Ele queria um relacionamento secreto e aberto. Meu Deus. O que parece ser uma vida normal. É. Ele só queria ser um cara solteiro. Eu vou voltar a ser solteiro. Eu vou voltar às vezes. A gente vai transar firme. E depois eu vou sumir de novo. É isso. Tal qual o meu pai faz com a minha mãe. Caralho. Caralho. Tadinha da minha mãe, né? Minha mãe não deu sorte com ela. Olha o filho que ela botou no... Olha. Eu sou a maior sorte que a minha mãe deu. E eu sou o filho dela. E outra aqui que é o maior veículo agora, que é o único veículo que de fato importa para o nosso mundo moderno, que é a Choquei, que é ciência. Ciência. Quando vem de ciência eu fico até assustado. Notícia científica, hein, galera? Isso aqui é para a gente, ó... Dá tiro para o alto. É isso aí. Vacina anticrack brasileira é finalizada... Não, é finalista de prêmio na busca por financiamento e testes em humanos. Você que gosta de crack, está aí, ó. Sua chance de ser testado. Agora, nas próximas gerações, vai receber a gotinha. Isso. E o anticrack. Tu já acorda com o anticrack. Com oito anos, a gotinha e o anticrack. Vai ter que ter um boneco do anticrack. Agora é incrível, né, cara? Porque, assim, ó... Já até vacina anticrack, a galera já conseguiu descobrir. Sim. Né? Sim. E... E... Para outras coisas, não conseguindo. Aumentar a pau? Não, vacina anti-vacilão. Cadê o aumento peniano? Não, já tem, mas não é por meio de vacina, né? Não, mas é... Não, tinha que ser por meio de vacina. Ou aquele Zé Felipe, Zé... Zé Renato. Zé Renato? Zé Ricardo. Zé Renato. Algum desses Zé aí da música sertaneja fez. Aumento peniano? Aumentou o pau. Meu Deus. Moleque, tu tem que ter uma auto-tima muito merda para aumentar o pau. Mano, nossa... Ainda mais... Tipo, eu não sei qual... Eu aumentaria. Tu aumentaria. Mas eu tenho uma auto-tima muito merda. Então, assim... Shane, você é grower ou show-er? Eu sou show-er, cara. Você é show-er? Show-er. Sério? Show-er não é o que fica pequeno depois grande? Uh-uh. Então, eu sou grower. 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 Show-er é tipo o Leostrona. Ah, não. Eu sou grower. Ih, eu sou grower exasso, moleque. Ih, moleque. Eu sou tão grower que dá para botar Matel aqui, ó. Ah, para quem viu o Barbie, está ligado. Caralho. Muito bom. Muito bom. Puta, referência foda. Então é isso. É isso. Você vai falar mais uma coisa? Eu queria saber do Caradojo. Caradojo, você é grower ou show-er? Grower? Todo mundo aqui é grower? Todo mundo é grower. Cara, mas eu acho melhor ser grower. Sim, sim. Porque causa o... Isso, porque tu vê uma cara de desesperança falando... Eita, porra, que a... Ah, não. Não foi isso que eu contratei. Eu vi essa cara antigamente, né? Agora eu não vejo mais nada. Agora já está acostumado. Já está acostumado. Caralho, é isso, galera. Inclusive, tem dia que fala... Ué? Está diminuindo. Não fofou? Está trofeando para dentro? É, mas é que é foda. É, mas é que é foda. Mas é que teve... Quando eu fui lá para a Retrocon, que inclusive foi um excelente evento... Ótimo gancho. Estava de pica. Na Retrocon? Foi um excelente evento. Eu estava em São Paulo, né? Aí de noite eu fui tomar banho. Aí eu olhei e falei, caralho, cadê o meu pau? Aí eu falei, que, meu Deus? Será que eu fui assaltado e não vi? É complicado. Complicado. O frio de São Paulo é complicado. Ninguém fala... Eu preciso falar. A gente precisa comentar. A gente precisa denunciar ladrão de piroca. Vocês que são ladrão de piroca, a gente vai atrás de você. Vocês vão aparecer no jornal. Não vão mais sair impune. Para de roubar a piroca dos outros. Foda, moleque. É foda. É foda. É foda. Ah, roubaram meu pau! Rodear Skylab é a maior vítima do esladão de piroca. Então é, nesse clima aí de... Mãe, cadê o eu pinto? E a gente vai terminando esse episódio. Se você gostou, já deixa um comentário aí. Se você é grower ou shower, também conta aí alguma história maneira sobre a sua vivência com o seu pai, caso você tenha um. Se você não tiver, eu sei como você se sente. Sim, nós entendemos. Então se inscreve, ativa as notificações. Se puder, vire membro. Se não puder, não vire membro, porque eu não quero que você se individe por causa disso. Se não puder, mande foto do seu membro. Pro lá, pro Vitor. Não, pro GuiUnderlineRiff. Isso aí. Vai agora, por favor, vai agora e digita no buscado o seu Instagram. GuiUnderlineRiff. E mande uma foto do seu pau. Do seu pau. Pra ele. Do seu membro. É, qualquer membro. Mande uma foto. Mande uma foto. Ele vai gostar. Vai. Eu amo o Gui, cara. Eu gosto muito do Gui. Grande abraço. E ele é louro, hein? E ele é louro. É louro, hein? Lembra que eu gosto dele e ele é louro. É um ovo maltinho. É isso, moleque. Um americanão, um turco, sei lá. Um turco? Um turco não é mijo. Não, as famílias Schneider é da onde? A Suécia. Com certeza. Um europeuzão, moleque. A Alemanha. É que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão. É uma coisa louca. Cortou. O que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão? O que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão? O que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão? O que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão? O que eu olho pra ele me dar vontade de pegar o algodão? Obrigado.